Você é sincero com você, acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta folgar vetro na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto Você vira saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto E aí, 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 e aí Música Obrigado.